Esse aqui é muito top, olha pra vocês verem aí pra baixo Turma, bom dia Vamos aplicar um herbicida pro vizinho lá Bora Turma, bastante frio por esses dias, mas nada de geada, tá? Podem ficar tranquilos que saiu ali aquelas notícias, né? Nossa, vai dar geada no Paraná, mas não apareceu nada não Aqui pra nós, assim, é bastante... Dá bastante geada, mas ainda nós estamos num lugar alto Aqui nós temos 600 e poucos metros de altitude De nível do mar, né? Então aqui aparece geada, mas não nessa época Igual lá pro Rio Grande do Sul, pra aqueles lados lá Aqui, geralmente, as primeiras geadas aparecem ali em... É... maio? Né? De maio? Dá pro dia 15 de maio, por aí, se chover, vem aquela... Nossa, ali já vem geada, ali já aparece geada Mas o mês que dá geada forte mesmo Que congela tudo Os altos, os baixos, tudo É o mês de julho Julho aqui, rapaz O cachorro mijou na estrada Jajinha Bora lá então, turma Olha pra vocês verem como é que nasceu bastante soja esse ano Nas colhetas É... não é porque choveu não Jogou fora bastante sim Naquela condição Não tem colhedeira Até o momento que... Que colhe sem jogar, né? É muita coisa, né, turma? 25 de umidade é fora de base Olha aí, ó Até que aqui jogou menos Mas tem umas areia nossas ali Que Deus o livro Aqueles lugares que nós colheu... Teve umas passadas que nós deu com o coco entupido Rapaz do céu Pensa numa cobertura de solo que ficou Ô, turma Falando em cobertura de solo É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo, ó Olha isso aí, ó Aqui que tá o... Nossa, cara Olha o nosso E olha o do vizinho aí Que coisa linda, cara Essa braquiária Olha Campo aqui, ó Aquele outro lá Aqueles verdinhos claros É tudo dele Olha que bonito E olha Que cama que vai virar isso aí Isso aí vai virar Nossa E fica 1,80m 2,60m de altura É cara que não para em pé, né? Cresce virado no bicho isso aí Rapaz E turma Aqui Eu vou falar mais pra vocês Depois eu vou parar ali Depois que eu fazer o serviço lá Mas Aqui eles Aqui tem um pessoal que planta É... Eu não vou entrar em detalhes, né? Pra não Não expor o pessoal aqui Nossos vizinhos Aqui é o bem pra eles Assim como eles querem O bem pra nós, né? É tudo vizinho Que nós não tem briga Nossa, são vizinhos 100% Que nós sempre Tá conversando Precisa fazer um serviço Nossa, Deus o livre Nós não quer Expor E... Sabe? Esse tipo de coisa aí Nós quer manter a amizade, sabe? Mas aqui o pessoal planta Pra fazer Aquelas... Peno pré-secado Inclusive é o nosso amigo aqui Que faz É... Um amigo meu De... Nossa, de bastante tempo Estudei com ele Tudo Um cara muito bacana Ele faz e vende, sabe turma? Ele vende pro pessoal ali Não sei o preço Não me pergunto É... Mas ele trabalha aqui Da região É o único Que nós conhece aqui E pensa Aquelas bolas, sabe? De pré-secado Rapaz, mas isso aqui Dá demais, viu? Vocês vai ver Esse aqui fica puro Nossa, fica tudo Pura bola branca Aí pro meio da roça Olha, dos dois lados Rapaz Isso aí Falam bem pra terra Que vocês não fazem ideia, cara Eu vou parar ali Depois e Conforme vai passando É vizinho nosso aqui Eu vou mostrando pra vocês Isso aqui é uma coisa Muito interessante Eu até falei pro meu irmão É, nós estamos pensando em fazer Nós só não fez esse ano Por causa dessa bagunçaiada Do milho saprinha E também porque Né Ficou tudo bagunçado Daí nós não conseguimos Programar certinho Mas a gente vai programar Pra fazer um pedacinho Todo ano Dessa braquiária aí Olha que coisa linda Olha, aqui tem um milho Já embonecado Ele tá bem embonecado Mas ele tá apendoado É o único aqui da região Esse e o outro ali Mas o outro ali É em cima de milho de silar Aí, turma Vamos fazer um servicinho aqui E de boa Pô, turma Essa aqui é aquela área Que nós escolheu Que nós plantou Pro vizinho aqui É Ainda tá fazendo Servicinho pra ele Praticamente todos, né Assim, o pessoal Sempre quer saber o valor Pra comparar Turma Isso aí é uma coisa complicada É Tem gente que só vive Prestando serviço, né Ganha vida Prestando serviço Então, às vezes, muda Pra você fazer um serviço Pra um vizinho Uma pessoa Conhecida De muitos anos Da família Entendeu De repente Eu geralmente Não falo preço Por causa disso Tipo, cara O cara lá tá Fazendo mais barato Que o C Não, você tem que fazer O mesmo preço Então, eu não falo Cada um tem que combinar O que sabe Que o serviço vale Se acha que tá barato Não vai Aí, cada um faz Do jeito que quer, né É É difícil falar de valor Eu não falo Por causa Dessas confusões Verem que vir E a gente tenta fazer, né Turma O servicinho mais Mais bom possível, né Pra ficar bom Tem um pouquinho de vento Mas não atrapalha Esse é um produto que Não tem muito segredo Olha só Aqui onde é que não acolheu Aqui jogou bem pouquinho fora, ó Turma Outro joia aqui O nosso servicinho Nós sempre tentamos fazer O máximo possível Melhor, né Aqui foi o sojinho Que ele colheu 190 e 190 e poucos Por algo que Um lança, né Soja lança Produziu pra caramba Essa soja dele aqui E o custo dele aqui É mínimo, viu Até comento lá no vídeo Da colheta Se eu não me engano Tá colhendo aqui O custo dele aqui É mínimo, mínimo Esse cara é campeão, cara Ele é campeão No que faz aqui E rapaz Ele faz o mínimo Eu fiz a dessecação Da palhada E foi plantada a soja Aí ele fez Duas de fungicida E foi isso Essa que foi a A aplicação dele Não fez nenhuma Pra perceber Nenhuma Eu só testei muito Porque fui eu que apliquei Não fez nenhuma Pra perceber Fez uma pra lagarta Duas de fungicida Saiu tranquilo E colheu 190 sacos Nós escolhimos ali Teve um lote ali Que nós escolheu Os 206 Por Alquiri, né Mas se você Fizer a conta O dele aqui Acabou sobrando mais Do que Onde é que nós escolheu O 206 Porque nós fez Três de fungicida Nós fez umas três Pra perceber Entendeu Então acaba que O dele foi mais rentável Sobrou mais No caso Cada um Tem um pensamento E ele não tá errado Não, viu, turma Olha lá Contra o sol Como é que Atinge bem Tá ventando um pouco Dá pra vocês ver A deriva ali Tem um pouco de deriva Aí Mas atinge muito bem E nós, turma Nós aplica Com uma taxa Bem alta Na vazão Nunca foi De fazer Baixa vazão Nós sempre foi De fazer Joga bastante água Por hectare Ou por alquiri Aqui mesmo, turma Olha Eu tô jogando 154 litros Por hectare Vai dar uns Oito alquiri Com esse tanque Cheio, né Sempre nós fez assim Nós não gostamos Desse negócio De pouca água Não Porque Uma chuva De 50 milímetros Móia mais Que uma de 20, né Isso é fato Nossos resultados Têm sido bons Principalmente Com fungicida É Ah, quem trabalha Com baixa vazão Show de bola Tá dando certo Continua Beleza Nós já fizemos O experimento Não gostamos Principalmente De secação Você tá louco As vezes que nós fez Não sei se nós levou azar Ou o que Mas rapaz Você tá doido Pensa no serviço Que ficou ruim Pessoal Muitas vezes Pergunta do bico Ali que nós usa Cara Nós não Turma Nós não mexemos Com nada Dessas coisas De Bico não sei do que Com indução Bico duplo De não sei do que Cara Sei lá Importante Tá atingindo Entendeu Tá atingindo Mesmo com o vento Esse aqui Se tivesse parado De vento Rapaz Moiava o chão E tipo assim É claro Que deve ter Coisa mais moderna A tecnologia Sempre é bem vinda Mas nós não mexemos Com esses negócios Esses picos aí Podia até testar Fazer uns testes Fazer um comparativo Aqui Mas Sei lá Esse aqui é o bico Original Que vem na máquina Bico leque Aquele amarelo Acho que é o 02 Se não me engano É Mas usa ele Sempre usamos Desde a Columbia Cross Sempre foi o bico leque comum Nunca troquemos o bico Mas não era ruim testar não Era bom Até pra gente ter uma base Mas como nós jogamos Bastante água Turma Não vai fazer diferença O importante é molhar O Lapaia fica molhada Quando para de ventar Turma Missão realizada Com sucesso Zerar o servicinho Aqui é só questão De paciência Não é Não é muito demorado Mas tem que ter paciência Fazer o servicinho Bem feito Vamos aproveitar E dar uma Pra lavar Colocar no pulverizador Por dentro E esse pulverizador Tem esse aqui Você colocar água limpa Pra você limpar ele Por dentro Limpar as barras Entendeu E ajuda Não é tão bom Assim mas ajuda Mas ajuda bastante Aí aqui A gente muda Pro tanquinho Olha lá O tanquinho E o tanquinho Ele vai pegar água limpa E vai jogar Para as barras Olá turma Só água limpa Sem caldo Sem caldo Sem nada Aí Lá em casa Nós lavamos o tanque Porque Nós quer fazer o fungicida No milho Ela não quer que tenha Resíduo de nada O 24D Eu acho que não faz nada No milho Diz que atrofia Mas acho que não faz nada Não Mas é bom não ter nada É bom entrar com o pulverizador Limpinho Lá na casa Nós lavamos o tanque dele E daí fica zero Pronto pra entrar no fungicida Lá no milho Ô turma Cheguei aqui em casa Vocês estão vendo os vidros Como é que tá sujo Isso aí é um pouco De produto que veio Sabe Da deriva Olha aí Imagina se não tem gabina Coitado do peão É dessecado Ainda vai bater uma água Esse trator aqui Tirar esse Esses produtos É muito corrosivo Ele danifica demais Ainda vai bater uma água aqui Porque daí é só fungicida Fungicida é mais tranquilo Não é esse aí Essa corrosão Desses produtos Herbicida aí É mais É mais complicado Ele vai bater uma água Tirar esse Esse produto aí Ô turma Eu falei pra vocês Que eu ia mostrar Ali a cobertura De solo A A braquiária aqui Eu acabei esquecendo Na hora que eu tava aplicando lá Mas eu voltei aqui Mostrar pra vocês Olha aí Fimzinho de tarde Já tá bem frio Olha aí Turma É isso aí Rapaz Falar pra vocês Isso aqui é de invejar Viu Isso aqui é muito top Olha pra vocês verem aí Pra baixo Vocês acham que isso aqui Não é bom pra terra Isso aqui é o caminho É isso aqui É isso aqui É isso aqui E é muito mais do que nós estamos olhando aqui Ah tá bonito Tá bem cuidado Mas o segredo da braquiária Tá no solo Olha lá turma Olha lá Olha aí Olha Olha que nata que vira terrinha Olha aí Nossa cara E essas raízes da braquiária Segundo o que a gente vê falar Elas vão muito profundas no solo E acaba abrindo poros É microporos Não no solo E isso ajuda demais Tanto na descompactação do solo Pra infiltrar água Também Então ajuda demais Turma Eu tô num resfriado Por esses dias Vocês vão me desculpar E a situação Mas Tá feio o negócio Então turma É isso aí É de enverjar demais Isso aqui né Olha a nossa terra aqui Pelada E aqui O top do momento Ah rapaz Isso aqui é top demais Até tava falando pra vocês Que eu conversei com meu irmão Nós queremos muito fazer isso aqui Mas muito mesmo Só que esse ano não dá mais turma Porque isso aqui É uma coisa que tem que A braquiária Você tem que colher o sojo Já plantar Sabe Nessa época no frio aqui Ela até vai Mas Ela tem que pegar aqueles dias ali Pra ela Pra ela ficar assim ó Depois daqui Não tem quem segura Pode fazer frio A geada mata ela Tá A geada mata Mas tipo assim Depois que ela tá numa altura ali É Rapaz Não tem o que segura mais não Tipo assim Nós estamos planejando É Fazer um pedaço Testar Nós também queria testar o mix Mas esse ano não dá mais Uma porque já tá tarde né turma Como eu falei pra vocês Já não comporta mais Fazer um plantio desse aqui Tem que partir pra aveia mesmo Ou trigo Então Esse ano não dá mais Já tá fora de questão Ano que vem Nós queria fazer um pedaço Pra nós testar Esse ano nós vamos ficar na aveia mesmo Fazer a cobertura tradicional com aveia E vamos ver como é que vai ser Mas é top demais né turma Olha aí Cara Vem um pastão Vai me dizer que não dá vontade De soltar um gado aqui Ei ai ai Mas o povo não faz isso aí aqui não Ih Aqui essa região aqui Pra você ver um gado No meio da roça Rapaz Aqui o povo preza pelo solo E pela essa cobertura aqui ó Só que igual eu falei pra vocês Turma Aqui vai ser feito o corte tá Vai fazer o pré-secado Com isso aqui Aí eu não sei né Qual que é o combinado do pessoal Mas daí ela brota de novo Porque esse aqui tem uma força total Aí ela vem mais uma altura Daí sobra a quantia aqui Pra fazer a cobertura de solo Entendeu Aí fica Eu acho que vai ficar mais ou menos isso aqui ó No final Não acho que um pouco mais Um pouco mais que isso aqui Vai ficar esse aqui ó O dobro mais ou menos Que vai sobrar aí pra fazer a cobertura de solo Deus o livre Vocês calculam a matéria orgânica Que não vai ficar aqui Rapaz Isso aqui é um sonho Olha o cara que tá fazendo isso aqui O mix no inverno É Rotacionando Deixando de plantar milho safrinha Alguns talhão Rapaz O cara O cara tá no caminho certo O cara tá no caminho certo E o cara tá de parabéns Cara Eu tiro o chapéu pro cara que faz isso aqui Até porque Igual eu falei pra vocês Não é Quer fazer muito isso aqui Só que Tem que planejar né Aí você tem que rotacionar as áreas Não é Tem umas áreas pra arrumar Então aqui é Padronizando Entendeu turma Bom turmada é isso aí ó Vou deixar vocês com essa paisagem linda Olha aí como é que tá bonito E amanhã Nesse horário Provavelmente vai ser o próximo vídeo Nós vamos tá fazendo um fungicida No nosso milho Olha aí que hora espetacular Pra fazer um fungicida Vamos tá aplicando amanhã Deus quiser Esse foi o vídeo de hoje Mais um dia bem trabalhado Graças às mãos de Deus Um abraço a todo mundo E até o próximo Deixa eu ver Lasta Lasta Lasta